Eu tenho pedido aqui aos meus colaboradores, mas isto não é fácil de obter, uma avaliação sobre em que país europeu o Primeiro-Ministro, durante nove anos, não reúne com o Presidente do respectivo Comitê Olímpico para fazer uma avaliação da situação desportiva nacional. Porque acompanho os sites de muitos Comitês Olímpicos Europeus e vejo as fotografias. O Primeiro-Ministro de Portugal não sente essa necessidade. Delegou no Ministro, no Secretário de Estado, e, portanto, nunca esteve presente numa iniciativa nossa. Mas está presente nas iniciativas do Comitê Paralímpico. É uma opção política. Claro, é um sinal que está a ser dado. Que há uns que são mais importantes que outros. Não posso ler isto de outra maneira. Eu creio que ele não faz isto por não apreciar muito o Presidente do Comitê Olímpico, ou achar que o nosso trabalho não é um trabalho que seja útil ao país. Porque, do ponto de vista da hierarquia e da importância das suas opções políticas, isto não é prioridade. Como não é prioridade? Nós trouxemos umas medalhas. Lá vai à rede social privada a felicitar os atletas e as federações e não sei o quê. O Comitê Olímpico quiser. E, portanto, assim vamos convivendo, porque, de facto, não há sinais evidentes de que isto possa mudar. E, portanto, eu vou terminar os meus dias com a mágoa de não ter sido capaz de alterar este estado de coisas. Mas, pese embora o facto de estar doente e de estar cansado, não me resigno. E, enquanto eu puder lutar, lutarei. E, portanto, eu vou terminar os meus dias.